Saudações, nós somos o Conselho Arquituriano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Temos experiência suficiente neste momento em trabalhar com seres em dimensões físicas para saber como ajudá-los a viver vidas melhores em sua dimensão física no planeta Terra. Sabemos o quão significativo é para todos vocês estarem realmente nesses corpos físicos e queremos que entendam que estão aí para se ancorarem em energias de frequência mais elevada para o coletivo da humanidade e para todo este universo. Queremos que todos vocês aceitem o fato de que escolheram estar aí e escolheram ter um corpo físico neste momento. Convidamos você a procurar aquilo que está no reino físico que pode lhe dar uma razão para se sentir ancorado. Em outras palavras, sabemos que há algo na realidade física na Terra que vocês podem apreciar, amar, se entusiasmar e participar regularmente. E, ao fazer isso, vocês se oferecem como condutores de energia não física de frequência mais elevada que vem dos planos de dimensões mais elevadas. Então vejam, mesmo seguir a sua felicidade é um ato de serviço não apenas para a humanidade, mas para todo o universo. E todos vocês são necessários neste momento para estarem bem aí na Terra, vivendo as vidas que estão vivendo. Mas vocês devem encontrar algo sobre viver sua vida quadridimensional na Terra neste momento que seja agradável para vocês, a fim de prestarem o maior serviço. Isso significa que você tem que deixar de lado seus cartazes de piquete e abaixar os punhos erguidos e parar de olhar para o que há de errado com a vida na Terra neste momento, para que você tenha tempo e energia para investir nas coisas que realmente o iluminam e lhe dar um motivo para sair da cama pela manhã. Você tem muita sorte aí na Terra porque tem uma grande variedade de opções disponíveis todos os dias e nós o convidamos a ver isso dessa forma também, porque se você estiver apenas sentado esperando as naves pousarem ou esperando pelo flash solar para que o evento de ascensão seja completo, então você não está fazendo parte dessa jornada de ascensão consciente. Você não precisa esperar que nada aconteça para ser seu eu pentadimensional agora e você pode viver uma vida na Terra que não apenas contribua para as energias de frequência mais elevada que a consciência coletiva humana tanto precisa, mas também pode ser uma vida que inspira outras pessoas. Vocês estão aí para serem líderes em pensamento, palavra e ação, e não como aqueles que estão apenas esperando pela próxima previsão sobre o que vai acontecer e quando. Sugerimos que vocês sejam mais proativos em suas vidas, que saiam e se conectem com a Mãe Terra, a Mãe Natureza e outros humanos, e sugerimos que vocês não esperem que nada aconteça antes de fazer isso. Vimos isso funcionar em tantos mundos, em tantas dimensões e em tantos sistemas estelares, e agora é hora de deixar tudo o que já funcionou para vocês aí na Terra. Nós garantimos-lhes sucesso. Somos o Conselho Arquituriano, e gostamos de nos conectar com vocês. A Mãe Terra A Mãe Terra A Mãe Terra A Mãe Terra A Mãe Terra